Estamos aqui com o vereador João Manuel Digo e também, é claro, os companheiros. Mas, queremos saber, o João Manuel Digo, você como representante da comissão, o que foi discutido agora há pouco com a promotoria? A respeito da saúde do hospital. Além do vereador Maico Di, da Alex Santana, Reginaldo, que está aqui presente, também estava a vereadora Sabine e o vereador Rodrigo Locatelli. Nós viemos conversar com o Tadeu, referente mais uma vez, o problema da saúde aqui da nossa cidade com relação ao Hospital São Rafael e mais a morte que aconteceu do bebê lá dentro da barriga da mãe, nove meses de gestação. Nós conversamos com ele, ele nos direcionou o caminho que nós devemos seguir para estar resolvendo esse problema. Nós vamos marcar uma audiência pública dentro de dez dias, vamos chamar todas as partes envolvidas e queremos chegar a um consenso final para melhorar essa saúde da cidade que vem necessitária, não de hoje, mas de 20 anos para cá, quando tínhamos seis hospitais e hoje temos apenas um hospital. Alguém conversou com o prefeito a respeito desse problema? Ainda não, não deu tempo porque nós viemos direto na promotoria e agora a partir de amanhã nós vamos estar conversando com o executivo, todos os vereadores, para ver se eles tomam alguma posição também, que não é só nós legislativos junto com o Ministério Público. principalmente a peça fundamental é o executivo nesse processo todo. Muito obrigado pela entrevista e parabéns aos vereadores de estarem preocupados com o problema muito grave hoje da cidade. Eu que agradeço. Obrigado pela entrevista.